Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Gente, essa semana eu fiz uma live com a Dani Delanos, ela também tem um canal no YouTube e ela sempre conta as histórias das seguidoras dela e na live de ontem ela acabou falando um pouquinho sobre como ela também foi vítima de um relacionamento abusivo. A gente também comentou um pouquinho sobre o caso da Cat Torres, já que ela está lá nos Estados Unidos e ela entrou em contato com uma advogada na época da prisão da Cat Torres e inclusive elas foram uma das pessoas que fizeram a denúncia ao FBI contra a Cat Torres. A gente falou na live vários outros assuntos, então se você não conseguiu assistir ao vivo, a live está salva. Eu vou deixar o link aqui embaixo fixado para você poder assistir depois desse vídeo. Vai lá dar uma olhadinha porque está bem legal. E agora é aquilo, né? Vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher de 36 anos chamada Heidi Kathleen Carter. O ano era 2021 e a mulher residia na cidade de Amesville, que fica no estado norte-americano de Indiana. Essa é uma charmosa cidade, pessoal, com cerca de 15 mil habitantes e fica localizada bem na fronteira com o estado do Kentucky, tá? Bom, a Heidi, gente, embora demonstrasse que amava de verdade os seus filhos, enfrentava grandes, mas grandes desafios em sua vida pessoal. Principalmente porque não detinha a custódia plena dos seus filhos. Talvez devido a sua trajetória instável, marcada por altos e baixos em empregos e relacionamentos, a sua história com a lei também não ajudava. Ela tinha algumas passagens e até tinha ficado detida por cerca de 50 dias no ano de 2017, quando se envolveu em uma confusão com um amigo. No entanto, o ano de 2021 parecia ser o ano da virada para a rede. Depois de vagar por diversos empregos, a sorte parece que começou a sorrir um pouco para a mulher. Quando um dos seus amigos, chamado Jason Harvey, ofereceu-lhe um abrigo definitivo. A verdade é que a Heidi estava morando em um hotel de qualidade bastante duvidosa, digamos assim, quando o Jason convidou a mulher para morar no térreo da sua casa. Nessa altura, o Jason vivia na residência com seus dois filhos adolescentes. E aquela parecia a oportunidade perfeita para a Heidi recomeçar a sua vida. A ideia parecia mesmo perfeita, mas a tranquilidade da convivência foi abalada pelo relacionamento tumultuado que a Heidi tinha com um homem de 46 anos chamado Carrie David Hammond. Os constantes desentendimentos entre o casal se tornaram um problema para todos. E o Jason estava ficando bastante incomodado com aquelas brigas. Principalmente porque se preocupava com o ambiente para os seus filhos, que estavam expostos a tudo isso. O Jason então teve que criar novas regras de convívio. Ele não cobrava aluguel da Heidi, mas em troca exigia apenas que ela mantivesse a calma e a ordem. E que não levasse mais o namorado para dentro de casa. A Heidi concordou rapidamente, mas todos sabemos que velhos hábitos são difíceis de abandonar. As visitas do Carrie David e as brigas barulhentas logo recomeçaram. Muitas vezes sem que o Jason percebesse por conta dos seus longos turnos de trabalho. Em pouco tempo o Carrie estava morando com a Heidi escondido do Jason. Isso não tinha mesmo como funcionar né gente. E então nós chegamos no dia 19 de outubro de 2021. O Jason decidiu fazer uma inspeção surpresa no andar onde a Heidi estava morando para verificar se tudo estava em ordem. Afinal de contas, ela tinha prometido que cuidaria de tudo. E que respeitaria as regras e manteria tudo em ordem. Limpo, arrumado e sem barulho ou qualquer outra confusão. Mas a verdade é que a Heidi estava em maus lençóis. Porque o seu ambiente estava uma verdadeira zona. Tudo muito sujo, muito bagunçado. A mulher imaginou que o Jason não ficaria nada feliz ao saber o estado do lugar. Então sabendo que não daria conta de toda a limpeza sozinha. A Heidi teve a ideia de ir até a casa de uma outra amiga sua chamada Cynthia. Que estava precisando de uma grana. E a verdade é que a Cynthia estava também numa situação muito complicada. Ela nem sequer tinha onde morar. Por isso, quando a Heidi apareceu assim do nada, oferecendo ali um pagamento, né? Para que ela ajudasse com uma limpeza residencial. A Cynthia não pensou duas vezes. Claro que ela percebeu que a Heidi estava com manchas de sangue nos sapatos. E aparentemente estava armada. Mas a Cynthia decidiu não fazer muitas perguntas. Afinal de contas, era da grana que ela estava precisando. Ao chegar na casa da Heidi, a Cynthia se deparou com um cenário de filme de terror. Um odor horrível de cocô de cachorro invadia o ar. E a bagunça era tanta que parecia que a residência tinha sido atingida por um furacão ou algo do tipo. Três pessoas estavam participando da limpeza. A Heidi, o seu namorado Carrie e a sua amiga Cynthia. Mas antes de começarem, o Carrie resolveu dar uma animada no ambiente. E conseguiu alguns entorpecentes para os três usarem juntos durante a faxina. Bom, enquanto limpavam, a Cynthia não pôde deixar de notar o quanto o casal Heidi e Carrie discutiam. As brigas foram se tornando cada vez mais intensas. Até que o Carrie ameaçou a Heidi de uma forma tão violenta que a Cynthia ficou realmente assustada e preocupada com a situação. Ela começou a ficar incomodada e querendo sair daquele lugar. O ambiente estava super pesado. E foi quando ela expressou o seu desejo de ir embora. Mas a Heidi olhou fixamente para ela com um olhar muito ameaçador. E calmamente respondeu que aquela não era uma boa ideia. De repente, como num reflexo de alguém que está com medo de ser descoberto. O Carrie tomou o celular da Cynthia. E era óbvio que algo sinistro estava se desenrolando ali. Como em uma cena de um filme de terror mesmo. Após alguns momentos de total silêncio. O Carrie devolveu o celular para Cynthia. Com a condição de que ela não usasse o aparelho. Mas assim que teve a oportunidade. Ela tentou utilizar o celular enquanto estava no banheiro. A Cynthia, pessoal, estava tentando mandar uma mensagem para que um amigo fosse buscá-la. Mas o Carrie percebeu a movimentação e tomou o celular da mulher novamente. A Cynthia, então, não tinha outra opção a não ser seguir as ordens bizarras do Carrie. Ele trouxe pizza para todos. E ordenou que ela se sentasse em um monte de roupas para comer. E que ficasse calada. A situação estava muito estranha. E só piorou quando ela ouviu vozes vindas de outro cômodo. Vozes de total desespero. E enquanto comia sentada na pilha de roupas. Ela tocou algo que parecia estranhamente humano. E ao verificar, ela enfim percebeu que havia um corpo sem vida. No meio daquelas roupas onde ela estava sentada. Nesse instante, a Raid e o Carrie perceberam que o segredo macabro que eles tentavam esconder havia sido descoberto. Enquanto o homem tentava intimidar a Cynthia para manter-se quieta. Ela foi se dando conta de que não podia ficar ali nem mais um segundo. Assim que notou uma oportunidade, a Cynthia fugiu. Escondendo-se na van da Raid e ficou esperando o momento certo de correr novamente. Logo que a Raid percebeu a fuga, ela saiu à procura da Cynthia. Que aproveitou que a mulher estava correndo pela calçada. E saiu da van correndo no sentido oposto. Por sorte, ela avistou um carro da polícia de Indiana. E apesar de ter um mandado de prisão em seu nome. A Cynthia simplesmente não hesitou em contar tudo ao policial. Afinal, era melhor ela ser presa do que correr aquele risco. Porque aparentemente os dois eram perigosos. Bom, eram cerca de 11 horas da noite. Quando a tranquilidade da rua foi quebrada por sirenes e holofotes. A polícia, utilizando seus alto-falantes, exigia que todos na residência saíssem com as mãos para o alto. O Jason, desorientado e recém-acordado, não fazia ideia do que estava acontecendo lá fora. Ele simplesmente saiu e colaborou totalmente com os oficiais. Explicando ainda que seus filhos estavam dormindo no andar de cima. E que não queria que eles saíssem até que tudo estivesse seguro. Pouco depois, a raid surgiu e, para surpresa de todos, a polícia encontrou uma arma em seu bolso. Mas a situação esquentou mesmo quando o Carrie resolveu fazer uma aparição cinematográfica. Ele contrariou as ordens policiais e fez uma pose ameaçadora, segurando o que parecia ser uma arma. Bom, é claro que a polícia agiu rapidamente, disparando várias vezes. Quando a poeira baixou, descobriu-se que a suposta arma do Carrie era, na verdade, um pau de selfie. Mas, a essa altura, já era tarde demais. Ele tinha sido atingido por vários disparos e estava sem vida no chão. Depois de prender a raid, os policiais procederam com a verificação da casa. No andar onde a raid morava, eles fizeram uma descoberta chocante. Uma mulher de 42 anos, chamada Amanda, estava acorrentada e com diversos ferimentos. Ela estava viva, mas, claramente, havia passado por momentos terríveis ali dentro. Na sequência, os oficiais encontraram o corpo do Tim Eve, o namorado da Amanda. O estado do corpo indicava que ele havia sido brutalmente assassinado, com sinais de estrangulamento e espancamento. O caso deixou, assim, a comunidade e os investigadores com mais perguntas do que respostas. É claro, a essa altura, todo mundo estava curioso para entender o que aconteceu naquela casa. Por que o raid e a Carrie fizeram o que fizeram? O que levou a esse desfecho fatal? Essas eram as perguntas que, apenas com o desenrolar da investigação, poderiam ser respondidas. E todos estavam muito aflitos para saber logo o que, de fato, tinha acontecido, né? Bom, o fato é que, uma semana antes, a Amanda iniciou um bate-papo com a Raid em um aplicativo de namoro lésbico. O Tim namorado da Amanda estava totalmente por dentro do uso do app, porque ele adorava participar desses encontros em dupla. A Raid, por sua vez, já tinha usado apps de namoro com o Carrie para conhecer pessoas para aventuras casuais, já que eles mantinham um relacionamento aberto e não exclusivo. E também gostavam desse negócio envolvendo outras pessoas. No entanto, algo curioso aconteceu. Enquanto trocava mensagens com a Amanda, a Raid mencionou que o seu namorado não queria que elas se encontrassem. Apesar desse alerta, as duas continuaram conversando por mais alguns dias. Então, a Raid, de repente, contou que tinha terminado com o Carrie, o que claramente não era verdade. Ela ainda estava com ele, mas continuava acumulando mentiras, afirmando estar realmente interessada em encontrar a tal da Amanda. Aliás, a Amanda ficou muito feliz com a notícia e mencionou que o Tim estaria presente, e não apenas como espectador. Ele estava a fim de participar de tudo ativamente. A Amanda e a Raid acertaram todos os detalhes e combinaram de se encontrar na casa da Raid às 4 horas da manhã do dia 19 de outubro de 2021. Chegando lá, os três começaram a beber e utilizar algumas coisinhas diferentes. O clima, pessoal, estava, assim, esquentando. E quando a festinha estava no seu auge, de repente, o Carrie apareceu do nada. E ele ficou muito, mas muito furioso quando viu os três na cama. Ele ficou descontrolado quando viu o Tim e, armado com um taco de beisebol, começou a desferir golpes violentos contra o casal. Inexplicavelmente, a Raid começou a ajudar o Carrie e os dois conseguiram imobilizar tanto o Tim quanto a Amanda. A Raid, então, como se estivesse gostando de tudo aquilo, começou a incentivar o namorado a ser ainda mais brutal e violento em seu ataque de fúria. A situação escalou rapidamente e, quando o Tim tentou fugir, o Carrie avançou sobre ele com tanta força e vontade que os golpes deixaram o rapaz muito ferido. E, depois, o Carrie o agarrou pelo pescoço, terminando, enfim, com sua vida. Quando a Raid percebeu o que tinha acontecido, ela ajudou o namorado a esconder o corpo embaixo de uma pilha de roupas e obedecia a todos os comandos dados pelo Carrie. Ao terminar de ouvir tudo o que a Amanda tinha a dizer, a polícia confrontou a Raid para entender a sua versão dos fatos. Ela revelou algo perturbador nesse momento, tá? Por fora, ela era uma incentivadora da violência do Carrie, mas, por dentro, ela era uma mulher dominada pelo medo. Ela quis dizer que, em outras palavras, só incentivava o seu namorado a ser violento e agressivo com outras pessoas, porque tinha muito medo dele. Tinha medo de que, se não o apoiasse, ele se viraria contra ela. Ela, então, começou a chorar ao confessar esse seu conflito interno e o suposto medo que a dominava, mas isso, obviamente, não diminuiu em nada a sua responsabilidade nos horrores cometidos naquele dia. E é preciso lembrar que o encontro só aconteceu porque ela mentiu ao dizer que os dois não estavam mais juntos, enquanto que ela sabia que o Carrie poderia chegar a qualquer momento e pegar todos eles no flagra e que isso ia dar, sim, muito ruim, né? Independentemente de suas intenções, a Raid tinha se tornado uma peça central em uma tragédia que marcaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Em seu depoimento, a Raid disse ainda que, quando o Carrie não estava olhando para ela, ela tentou consolar a Amanda, dizendo que tudo iria ficar bem. Agora sim, eu não sei se eu cheguei a contar para vocês, mas além de toda a violência e agressão contra a Amanda, o Carrie também a agrediu intimamente, o que é, assim, horrível. A Raid também contrariou as versões dos fatos apresentados pela Amanda anteriormente. Ela disse que, na verdade, não ajudou o Carrie a amarrar e ameaçar as pessoas e que era tão vítima da situação quanto os dois que estavam sendo agredidos. Ela disse ainda que ficou horrorizada quando soube que o Tim estava morto e que, assim como a Amanda, ela era também uma refém do Carrie. Sobre ter levado o casal para sua casa, mesmo sabendo que o Carrie poderia chegar a qualquer momento, a Raid se defendeu dizendo que ela não era a vilã da história, que não tinha utilizado o taco de beisebol para atacar o casal e que também não tinha convidado os dois com o propósito de provocar o Carrie. O investigador-chefe do departamento não ficou muito convencido do depoimento da Raid. Ele falou para ela que a Amanda não tinha nenhum motivo para mentir, porque ela teve um dia muito conturbado, perdeu o namorado, foi agredida, violentada e o depoimento dela fazia muito mais sentido. Ela foi honesta e detalhista do início ao fim em tudo o que disse. A Raid foi ficando cada vez mais inquieta à medida que o investigador falava. O oficial disse ainda acreditar que ela tinha um papel muito maior nisso tudo do que estava realmente contando. No começo, ela tinha dito que incentivou o namorado, mas que estava com medo dele. Depois disse que não fez nada para ajudar o casal, mas que poderia ter feito, mas que não fez nada, porque também era uma vítima da situação e que estava com medo. Enfim, ela disse várias coisas. A Raid, gente, foi oficialmente presa e acusada de diversos crimes, dentre eles assassinato e agressão. Mas a polícia tinha um grande trabalho pela frente, porque inclusive precisavam descobrir se os assassinatos tinham sido planejados ou não. A Raid e a Amanda tinham marcado de se encontrar quando o Carrie não estaria em casa. Então ficou a dúvida, ele voltou mais cedo para casa ou a Raid sempre soube que ele chegaria naquele horário. Isso faria toda a diferença, né? Bom, após a autópsia do Tim, tudo bateu com o que a Amanda tinha dito. Ele foi realmente estrangulado. Mas em meio a uma reviravolta judicial, cerca de um mês após a prisão, as acusações mais pesadas contra a Raid foram reduzidas. E então ela passou a responder como cúmplice de assassinato. Em novembro de 2022 começou o julgamento da Raid Carter. A defesa estava armada até os dentes para provar que a Raid não era a vilã dessa história, mas sim uma vítima. Segundo eles, o verdadeiro culpado era o Carrie, já morto pela polícia. E isso deixou os promotores em uma situação bastante complicada. Mas, como sempre acontece em julgamentos complicados assim, a promotoria tinha vários truques na manga. Bom, no estado de Indiana, para que não revivam os traumas deixados, as vítimas de violência íntima dificilmente são convocadas a testemunhar. Na verdade, elas nem precisam. Mas a Amanda se voluntariou e corajosamente subiu ao banco das testemunhas, onde, sem hesitar, descreveu com detalhes dolorosos a noite do crime. A Amanda expôs assim tudo, sem deixar nenhum detalhe de fora. Ela queria justiça para si mesma e por seu namorado, que já havia morrido. Em seguida, os promotores trouxeram a Cintia, que também contribuiu com o seu testemunho. O tribunal teve acesso a mais de 120 evidências, desde o bastão de beisebol usado no crime, até imagens capturadas por câmeras de vigilância. A rede, por sua vez, manteve-se calada sob orientação dos seus advogados. Após 12 horas de deliberações que avançaram pela noite, o júri retornou incapaz de chegar a um veredito unânime. O choque pessoal foi geral, especialmente com o peso das evidências apresentadas. Como o júri não foi unânime, o julgamento foi cancelado. A incerteza que pairava sobre o tribunal do júri era o que realmente passava pela cabeça da rede. Era ela, uma cúmplice aterrorizada ou apenas uma espectadora inocente? Um novo julgamento teve início em fevereiro de 2023. A defesa manteve-se firme, pintando a rede como uma vítima. Curiosamente, surgiram novos detalhes. A rede teria tentado ajudar a Amanda enquanto ela estava cativa, oferecendo comida e roupas, e prometendo ajudá-la a fugir. Só que assim, para a promotoria, essa suposta ajuda era apenas uma promessa vazia, já que a rede nunca enfrentou o carry. Uma nova camada de complexidade também foi adicionada ao caso, quando um perito forense trouxe análises de DNA que vinculavam a rede ao ataque sofrido pela Amanda. A defesa rapidamente alegou que a presença do DNA da rede na Amanda não surpreendia ninguém, dada a natureza inicial do encontro. No entanto, os promotores explicaram que foram encontrados vestígios deste mesmo DNA na corda utilizada para amarrar a vítima, e também em um pano que estava cheio de líquido vermelho e foi encontrado no pescoço da Amanda. O caso já era complexo, visto que o crime ocorreu na própria casa da rede, o que poderia explicar de maneira inocente a presença do seu DNA. Mas aí entraram ainda mensagens no Facebook da acusada, porque nessas mensagens ela detalhava fantasias violentas, expressando o desejo de torná-las reais. Após um julgamento tenso e curto e sete horas de deliberação, o júri retornou com um veredito unânime de culpa em todas as acusações contra a rede. Na audiência de sentença, a rede tentou se defender, mas suas palavras não comoveram o juiz, especialmente após um depoimento emocionante da filha do Tim, que falou aos prantos como estava sendo a perda do seu pai. A rede foi condenada a 65 anos de prisão, mesmo assim ela mantém um espírito vibrante, como mostra o seu perfil em um site de correspondência prisional, onde se descreve como alguém divertida, cheia de fogo e com um senso de humor colorido. A Amanda, por sua vez, emergiu como uma figura resiliente. Após sobreviver ao ataque e ao tumulto emocional, ela fez questão, ela fez questão pessoal, de contar a sua história, ajudando a garantir que a justiça fosse feita. Agora com uma nova relação e a vida reorganizada, a Amanda olha para o futuro com uma perspectiva de uma vida melhor. No final das contas, para alguns jornalistas investigativos, fica a grande pergunta, a rede era realmente a vítima ou a vilã nessa história? Porque realmente a gente já viu casos onde pessoas fazem coisas horríveis por estarem aterrorizadas, por serem coagidas por outra, né? A gente não sabe se esse é o caso da rede, de qualquer forma ela foi condenada e é isso, né? Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, então deixa aqui embaixo para mim nos comentários. Outra coisa que eu quero contar para vocês, enquanto eu estava gravando aqui, olha quem deitou ali no sofá, ó. O Luke, vamos ver se ele levanta. Luke, Luke. Gente, olha lá, ó, ele está olhando para cá agora. Luke, ó Luke. Ih, está com preguiça. Vem cá, filho. Gente, ele está com preguiça. Porque ele foi na creche hoje, aí ele brinca com os amigos dele, nada e tudo mais. Aí ele volta com preguiça, já virou a cabecinha lá para deitar e dormir, ó. Uma gracinha, né, gente? Quem resiste? Mas é isso, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.